Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley, dessa vez vamos falar de TJ, Thiago, Jonathan Ele acabou estourando mais uma música e dá resposta a diversas pessoas que ficavam lhe criticando Que ele usa autotune, que não sabe cantar e tudo mais É isso que eu gosto de ver, o cara estourando um atrás da outra Mas nesse meio de um assunto eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Antes do meu dia é um assunto, eu gostaria de deixar um trechinho da banda Forró Imperador Já não me deixe só, uma música muito interessante, eu gostei pra caramba dela Inclusive eu postei lá no meu Instagram, que é arroba Emerson Easley Diversas pessoas também gostaram e tudo mais Eu vou deixar um trechinho, lembrando também que eu vou deixar o link da música completa Aqui na descrição do canal do Youtube dos Meninos pra você ir lá e conferir Veja o trechinho Pois é rapaziada, reforçando pra vocês o link do canal dele, dessa música que está aqui na descrição Gostaria muito que vocês fossem lá e comentassem, eu vim pelo canal Emerson Easley Seria muito grato a todos vocês Como eu falei anteriormente, dessa vez vamos falar de TJ, Thiago Jonathan Ele que sem sombra de dúvidas, na minha concepção, é um dos maiores cantores de forró Thiago Jonathan aí que tem história dentro da música Digamos assim, velho, que ele não é do Nordeste, mas as pessoas do Nordeste consomem muito suas músicas Então assim, ele foi um cara que fez história na banda Forró Boys E o seu forte, desde quando ele começou a cantar aí, é a música romântica Na banda Forró Boys, eu acredito que 80% do público aqui do canal que gosta da banda Forró Boys Conheceu o Thiago Jonathan lá atrás, ali no 2007, 2008, 2009, 2010 E sabe que ele sempre usou autotune Ah, mas Thiago Jonathan não sabe cantar Claro que o cara sabe cantar, inclusive Ele já gravou alguns álbuns na música sertaneja Pra vocês que não sabem, duas Ele que é sobrinho de duas das irmãs freitas Da dupla das irmãs freitas Ele sempre gostou do sertanejo Ele tentou se aventurar alguma época ali gravando um disco paralelo no sertanejo Mas meio que fugiu um pouco de sua identidade Que é o uso do autotune Não quer dizer que ele não sabe cantar, como eu falei anteriormente Ele sabe cantar sim Porém, as pessoas já acostumaram com sua voz no autotune E aí ele fez esses álbuns ali paralelos no sertanejo Não deu certo Foi então que ele voltou ali pro meio forrozeiro Como ele sempre cantou E ele lançou aquela música ali com o Brisa Estar Que a faixa se joga no passinho Uma música que estourou de nível nacional Thiago Jonathan participou de diversos programas de televisão Inclusive na época que ele estourou a música com o Brisa Estar Trouxe uma entrevista aqui no canal com ele Nós conversamos bastante Ele falou que era algo que as pessoas criticavam bastante O uso do autotune E aí ele lançou a música Dá um help aí É uma música muito interessante Que teve a produção aí do DJ Caffley DJ Caffley também Que ele tem um canal aqui no YouTube Ele faz umas produções super bacanas E a música meio que estava estacionada E agora a música vem pegando grandes números nesses últimos dias Eu vou deixar um trechinho dela aqui pra vocês Dá uma observada Pois é rapaziada Como falei pra vocês anteriormente Essa música estava estacionada E ela não estava pegando muitas visualizações E nesses últimos meses ela vem crescendo bastante E na atualidade ela já consta aí com quase 27 milhões de visualizações Ou seja, uma música com 27 milhões de visualizações Se tratando de forró, de piseiro Na minha concepção A música é um verdadeiro sucesso Mas deixa aqui embaixo nos comentários Se você aí já ouviu essa música Se você gosta ou você não gosta E o porquê que eu falei que Tiago Jonathan Deu uma resposta pra diversas pessoas Porque tem muita gente Tem gente que é assim, velho É... Pra elogiar não elogia Mas pra criticar tem vários Porque assim, na minha concepção Tem diversos cantores da gringa aí Que nós sabemos que usa o autotune Como por exemplo Pedro Sampaio Pedro Sampaio é um cara que é estourado no meio do pop aí Ou seja, a voz dele é toda no autotune E tem diversos outros cantores Brisa Starr, por exemplo Ah, mas Brisa Starr não sabe cantar Ela usa autotune Eu queria não saber cantar E usar autotune e fazer sucesso, velho Na minha concepção Então assim, eu gosto demais da voz de TJ Com o efeito ali Eu acho bacana demais E é um cara, velho Que é muito merecedor do sucesso É um cara que vem batalhando há muito tempo Inclusive na entrevista que eu trouxe aqui no canal Ele falou que uma das coisas que fez ele sair Da banda Forro Boys É que é por questão de desavença das ideias Ele queria algo tipo Trabalhar com videoclipe Essas questões assim Se aventurar em outros estilos musicais E hoje em carreira solo Ele vem conseguindo fazer isso Como por exemplo Ele está lançando um videoclipe Um atrás do outro E isso é muito interessante E faz com que o público se identifique Cada dia mais com sua pessoa Tem muita gente que hoje em dia eu vejo Poxa, eu estava ouvindo alguns comentários As pessoas falando Onde é que esse cantor estava escondido Onde é que estava a TJ Por exemplo Ele estourou bastante na época da banda Forro Boys Porém Naquela época ali De 2008 2010 Até 2014 Por aí A questão dos videoclipes não eram muito trabalhados Então assim As pessoas não conheciam muito a imagem do cantor E agora com a questão dos videoclipes Muita gente passou A conhecer E aí aquelas pessoas começam a postar aqueles vídeos Ah, esse aqui é a TJ E as pessoas caem na noção Que já tinham ouvido o cara muitas das vezes E isso também aconteceu com o Dan Ventura Eu estava conversando com ele alguns tempos atrás Ele falou Pô, eu fiz um grande sucesso Na época lá do Bonde do Maluco e tudo mais Só que hoje em dia é novo o público As pessoas não me conhecem Através da música Passei um debochado Que a juventude começou a me conhecer E assim Semelhante ao caso de Dan Ventura É o caso também De TJ Tiago Jonathan Mas deixa que mais comentário O que vocês acharam da música E dá um help aí Se vocês também já ouviram essa música Se vocês gostam Não gostam Qual a opinião de vocês E qual a sua opinião Sobre TJ Tiago Jonathan Vocês gostam do cantor Acho também Que ele é um dos maiores cantores de forró Que nós temos na atualidade Deixa que depois esse comentário Ele é super importante Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por vocês assistirem até aqui Espero vocês no próximo abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau